Vai ser enterrado daqui a pouco, ao meio-dia, em Virgolândia, o corpo de Franklin Félix Costa. É o motociclista que foi atingido por um carro de passeio em Governador Valadares no dia 31 de julho. O velório foi realizado na noite desta quinta-feira na região central de Governador Valadares. Eu vou chamar a Vivian Dias para repercutir. A gente sempre mostra imagens desse acidente terrível, Vivian, que aconteceu no dia 31. Ontem a gente noticiou a morte cerebral do Franklin. É um caso que comove muita gente e você vai atualizar a respeito do sepultamento dele, né, Vivian? Por favor, bom dia. Oi, Nico. Bom dia para você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Realmente é uma notícia muito triste, viu? Olha, amigos, parentes, né, colegas de trabalho estiveram no velório, estavam muito abalados. Franklin, ele foi velado ontem por volta de 8h30 da noite, que foi o horário, né, que o corpo chegou. Franklin será sepultado hoje em Virgolândia por volta de meio-dia, viu? Vamos relembrar esse caso, Nico. As imagens do circuito de segurança registraram o momento do acidente, viu? Franklin estava em uma motocicleta, parado no semáforo, no momento em que foi atingido por um carro de passeio. O motociclista, ele foi arremessado. De acordo com a polícia, o condutor do carro estava com sinais de embriaguez, viu? O carro em que ele estava ficou bastante danificado. A moto de Franklin também ficou bastante danificada. Peças do veículo ficaram espalhadas pela pista. Em nota, a polícia civil informou que as investigações seguem em fase final de apuração. Foram ouvidas testemunhas e colhidas elementos de provas, né, que serão devidamente encaminhados ao poder judiciário. Porém, outras informações só serão repassadas depois da conclusão das investigações. Nico, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Vivi. A gente sabe que o inquérito acaba correndo de forma sigilosa, né, a respeito... Porque tem muita coisa que tem que ser apurada, né, e a gente já falou amplamente sobre esse acidente aí. O fato dessa conversão à esquerda na 7 de setembro, às vezes aquele... O Franklin estava aguardando ali porque estava com o sinal fechado para ele, né. Mas, às vezes, o sinal que segue a Minas Gerais direto ou entra direito, às vezes ele está permitido passar, né, no verde. É aquele famoso sinal de três tempos, né. É, mas ainda assim, né, não justifica o motorista sair do viaduto mergulhão em tamanha velocidade. Tamanha velocidade. Olha como que colhe bruscamente a motocicleta em que estava o Franklin, né. E ele é arremessado. A gente vê na imagem uma senhora que está passando... Está até com uma bolsa, não sei se está com o telefone... Passando ali na calçada, ela se assusta com a pancada naturalmente, com o barulho... E já faz um movimento de lá para ver o que teria acontecido, né. Realmente, a gente lamenta muito a morte, né. Olha só, olha lá, olha a pancada. Aí a senhora ali, ó, está vendo? Parece que está até falando ao celular. Olha lá, ela sai rápido para ir socorrer, né. Quer dizer, o estado em que ficou a moto, o veículo, e a forma como o corpo foi projetado, a gente já sentiu a gravidade que era o acidente. Torcemos para que tivesse um resultado melhor em favor do Franklin, mas, infelizmente, morreu, né. Mais uma vez, nossos sentimentos familiares, que estão lá nesse instante, né. Está dando aqui meio-dia, nesse instante, fazendo o sepultamento desse querido, né. Muita gente manifestou, mandou mensagem pela rede social, falando que era uma pessoa muito querida. E o acidente, ele traz essa carga, né, essa tragédia, né. Traz esse sentimento de tristeza para a querida cidade de Virgolândia. Terra do nosso amigo Hugo, né, que trabalhou com a gente aqui na TV Leste, né. Que tristeza, nossos sentimentos aos familiares do Franklin. Obrigado a Vivian Dias pela informação. Então, vamos lá.